Música Nesta segunda parte do Fora do Jogo começamos pelo automobilismo e por alguém que na semana passada foi distinguido na gala do Jornal da Audiência com o prémio de piloto do ano de 2012. É o gaiense com mais títulos nacionais, foi assim que foi apresentado e chama-se Jorge Silva, mais conhecido por Jorge Inácio. É assim, não é? É assim. Boa noite Jorge Inácio. Começava por lhe perguntar porquê Inácio, se não está sequer no seu nome. Não, isto é um apelido de família e os meus familiares. O Manuel Inácio, que é muito conhecido do mundo dos automóveis, ele também de nome era Manuel Sousa e Silva e sempre correu com o nome de Inácio porque o pai dele era Inácio de nome e era conhecido como Manuel do Inácio e ficou-lhe o apelido de Manuel Inácio. Ou seja, Inácio é o nome de família mas que já tem alguma notoriedade por isso toda a gente vai aproveitando, não é? Sim, uns vão aproveitando o que está para trás e sem dúvida é o nome que traz alguma felicidade à família, digo eu. Sem dúvida. Jorge, como é que nasceu, quando e como é que nasceu o seu gosto pelo automobilismo? Ora bem, isto nasceu precisamente que esse meu primo, o Manuel Inácio, meteu-me o bichinho dos automóveis, embora eu já gostasse de automóveis, mas pronto, estando ele ligado às competições, arranjou forma de eu-me iniciar e iniciei-me na altura no autocross, que seria uma das modalidades mais acessíveis para a bolsa. Estávamos em 1979, não é? Exato, em 1979. Na altura o Jorge tinha 21 anos. Exatamente. E depois, foi amor à primeira vista ou foi um gosto que foi crescendo? Não, foi um amor que já existia, não é? E foi-se cimentando conforme os anos foram passando. Portanto, em 1995 é o ano em que alcança o seu primeiro título absoluto, não é? Exatamente. Depois seguiu-se também em 1996. Estes títulos foram especiais? Ou os outros que foi conquistando ao longo da carreira? Eu penso que o primeiro é sempre o mais especial. Como a primeira vitória é a vitória mais especial. Pronto, depois ao longo do tempo vamos nos habituando e já não tem o mesmo paladar. O Jorge competiu em autocross e em rallycross. Qual é a diferença entre estas duas vertentes do automobilismo? O autocross tem piso totalmente terra. O rallycross tem piso misto, terra e asfalto. E asfalto. E qual era aquela que gostava mais? Olha, eu sempre gostei mais de tudo de terra. Embora, pronto, o rallycross também tenha o seu encanto. Jorge, na semana passada, como já disse, foi distinguido pelo jornal Audiência com o título, o prémio de piloto do ano 2012. Como é que viu a atribuição deste prémio? Olha, fiquei surpreso porque, pronto, ao fim destes anos todos foi eu reconhecer, pronto, daquilo que eu fiz, pronto, e não fiz sozinho, não é? Porque para eu conseguir estes resultados foi preciso a ajuda de, pronto, de muita gente, não é? E relativamente aos treinos, como é que se costumava preparar para estas competições? Olha, vou-lhe ser muito honesto. Nunca fui pessoa de treinar muito. Por dois motivos. Um, porque a minha vida profissional, pronto, é uma vida um bocadinho ocupada e resta-me pouco tempo. E depois eu também tenho outro lema que é todo o material que se gasta a treinar, se calhar vai fazer falta no dia da corrida, não é? Curioso. E alguma vez lhes fez falta? Algum material que tenha gasto a treinar? Eu penso que não, porque é que, como eu lhe digo, também treinei muito pouco, sempre treinei muito pouco por causa desse lema que eu sempre usei, não é? Relativamente, portanto, ao autocross e ao rallycross, esteve ligado a estas duas vertentes até 1999, não é? 98. E oito. E depois fez uma breve paragem e em 2000 voltou à competição, mas com todo terreno. Já no todo terreno. Porquê? Ora bem, porquê? Pode ser primeiro, porquê que parou? Eu parei com o autocross e o rallycross porque fui sintomo injustiçado, fui desclassificado numa prova em que o causador do toque não fui eu, e fui interpretado mal e fui desclassificado da prova. E eu não concordei com esse tipo de situação e abandonei a modalidade. Uma espécie de boicote por se sentir defraudado? Sim, sim. Sim, porque, repare, eu que sempre fui uma pessoa com lisura dentro das pistas, não admiti que me tivessem colocado do outro lado da barreira e... Agora vamos lá ver se eu lhe consigo explicar. Explicar. E então ingressou em 2000 no todo terreno. No todo terreno. Na altura havia um campeonato de resistência, se podemos chamar-lhe assim. Um campeonato ou um troféu de resistência. E eu, como é uma modalidade, é uma modalidade de tudo terra também, virei-me para essa modalidade e ao longo destes anos todos tenho feito a chamada perninha no todo terreno. Mas já não compete? Ou competei? Ainda faço uma prova anual que chamam-lhe-lhes a prova rainha do todo terreno, que é as 24 horas de fronteira. E todos os anos, final do ano, aquilo normalmente é finais de novembro, princípios de dezembro, vamos de malas e bagagens para a fronteira, disputar as 24 horas. Qual é o ambiente que se vive no meio do automobilismo? Isto depende um bocadinho da modalidade que é. Normalmente a modalidade que eu costumo chamar de confronto direto, às vezes causa problemas. Porque, pronto, há pessoas que têm lisura dentro da pista e outras não. Porque isto não adianta passar para a frente se eu deitei fora o adversário. Eu tenho que o passar de forma correta. E normalmente essas modalidades de confronto direto trazem alguns problemas. Agora, no caso do todo terreno, é como nos rallies, luta-se contra o relógio. E na luta contra o relógio, o ambiente no parque de assistência é sempre muito mais saudável. Que orçamento lhe exige participar numa destas provas e praticar todo terreno por desporto? Olha, atualmente, a prova que eu faço, que é as 24 horas de fronteira, implica um orçamento na casa dos 12.500, 15.000 euros. E é fácil conseguir esse dinheiro? Nos dias de hoje está um bocadinho difícil conseguir-se arranjar patrocínios. O que é que faz para eu conseguir? Ou é o Jorge que investe e aposta em si pelo gosto que tem na prática? Ora bem, isto normalmente, os patrocínios aparecem porque também há amigos nesta empresa, na outra e depois fora. E vamos valendo um bocadinho dos amigos para conseguir concretizar estes projetos. Embora que tenha que se pôr sempre algum de bolso. O que é que gostava de fazer no futuro, Jorge, para poder alimentar este prémio que ganhou na semana passada? Olha, um dos sonhos que eu tinha seria vencer as 24 horas de fronteira, que é a prova que eu disputo atualmente. Nos últimos anos temos tido azar. Há sempre um calcanhar daquilos que o automóvel tem que nos tem deixado ficar mal. Jorge, obrigada pela sua presença no Fora do Jogo. Parabéns pela distinção da semana passada e vou dando notícias. Ok, muito obrigado. Boa noite. De seguida, apresento-lhe a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico está relacionado com o desporto motorizado. Nova Era dos Rallies de Portugal é o título escolhido para o arranque dos Rallies Nacionais em novos moldes, fruto da semi-união do Campeonato de Portugal ao Campeonato Open. Na coluna da esquerda, em cima, tem lugar o futsal. Benfica sofre para vencer Módicos. Releva o jogo da 16ª jornada realizado ontem em Grijó. Este jogo terminou com uma vitória das Águias sobre o Módicos Sandim por 3-1. Ao centro, vemos que na página 2 do Desporto do Audiência de amanhã, podem encontrar-se os destaques do futebol nacional. Coimbrões vence em casa e Felgueiras 1932 com novo fôlego são os títulos destacados. Para terminar, ainda à esquerda, mas embaixo, tem lugar o futebol distrital. Oliveira do Douro, Sobrado e Canidelo chegam-se à frente. A Vintes encontrou o caminho das vitórias e a Canelas 2010, imparável, podem ser lidos ao pormenor na página 3. São estes os destaques que pode acompanhar amanhã na secção do Desporto do Jornal Audiência. Segue-se o espaço em que damos destaque ao futebol distrital com o Jornalino. Boa noite, Jornalino. Boa noite, Tânia. Antes de mais, espero que amanhã tenhas um bom carnaval. Obrigado, igualmente. Vamos começar pelas camadas jovens, em que a Associação de Futebol do Porto marcou jogos para amanhã, dia de carnaval, que já não é feriado, nem tolerância de ponto como era antes. Exatamente. A Associação de Futebol do Porto penso que aqui não teve, se calhar, o cuidado que devia ter tido, porque, tendo em conta que esta tolerância de ponto já não é obrigatória, a maior parte dos treinadores e pais dos atletas terão aqui algum problema, visto que há jogos todo o dia, e será complicado gerir essa questão por causa dos trabalhos que as pessoas têm. Eu até iria mais longe, treinadores, atletas, atletas não porque estão em férias escolares, mas, por exemplo, dirigentes, todos os agentes esportivos, árbitros. Mesmo, árbitros e tudo, têm os seus trabalhos. Por norma, todos têm, não só profissionais, e todos têm uma profissão paralela. Têm as suas obrigações e, neste caso, não havendo tolerância de ponto, não sendo obrigatória essa tolerância de ponto, deveria ter havido aqui mais um bocadinho de cuidado da associação. Também não invalida que, normalmente, as pessoas consigam, de uma forma ou outra, chegar a acordo com a entidade patronal e conseguir estar presentes. Mas é uma situação que irá criar alguns dissabores e alguns constrangimentos a muita gente. Jónio, antes de irmos ao nosso périto pelas três divisões da Associação de Futebol do Porto, vamos aqui fazer o top das equipas com mais golos marcados. Lidera o Canelas, com 55 golos até agora. E o São Félix, com 44 golos. Sim, portanto, neste particular, o São Félix surpreende-me um bocadinho, porque a forma de jogar da equipa até este ano não era uma equipa que jogava deliberadamente ao ataque, era uma equipa que jogava mais em contenção, apostava mais nas saídas para o contra-ataque, jogava no erro do adversário. E este ano, fruto do bom campeonato que está a fazer, e do, ainda não assumido, mas de uma certa forma, sendo um dos mais fortes candidatos à subida da divisão, acaba por apostar mais no ataque. Já assistia alguns jogos e este ano a equipa entra a mandar no jogo, assume mesmo o jogo e tem uma forma de jogar que foi modificada pelo treinador e que tem criado bastantes situações de golo e, de facto, é o segundo melhor ataque de todos os campeonatos da Associação de Folo do Porto. Agora, já o Canelas, pronto, é uma situação à parte, o Canelas surge este ano nos campeonatos distritais, a segunda divisão é uma divisão onde as equipas mais fortes normalmente conseguem provar isso ao longo dos jogos, ainda este fim de semana a equipa voltou a golear, ganhou por 2-8, portanto é uma equipa abassaladora e também a forma de jogar e as ambições da equipa em subir divisão levam a que esses resultados aconteçam. Sem dúvida, dos melhores das equipas com melhor ataque, passamos às que têm melhor defesa, Golpelhares e Penamaior ambos com 12 golos sofridos até agora. Exatamente, o Penamaior é a equipa mais forte da Série 2 da 2ª distrital, portanto a nível defensivo tem demonstrado precisamente isso mesmo, também tem um bom ataque, mas nos últimos jogos não tem conseguido muitos resultados apesar de ter goleado este fim de semana, mas é uma equipa que aposta muito na consistência defensiva e isso tem-lhe valido bons resultados. Já o Golpelhares é a melhor defesa de todos os campeonatos e neste particular também vale muito a experiência da equipa e os reforços que recebeu este ano por esse setor, nomeadamente os jogadores que vieram da 2ª divisão como o Vilas Boas ou então o Bruno Valente que também é um jogador muito válido no eixo defensivo e isso já para não falar do Jorge Matos que é o guarda-redes que já defendeu a baliza do Salgueiro 08, também são bons valores nesta equipa e a forma de jogar também faz com que a equipa sofra poucos golos. Passando agora ao nosso périplo, como dizia há pouco, na divisão de honra os líderes escorregaram na chuva. Exatamente, foi uma jornada onde os 3 primeiros não conseguiram vencer, o Parafita inclusivamente perdeu em casa com o Alpen Durada e perdeu também uma oportunidade de reduzir pontos para o lixa que empatou e isto permitiu a outras equipas conseguirem chegar aos lugares cimeiros e temos também que ter em conta que é muito importante acabar o campeonato em 1º lugar porque o 1º sobe diretamente à 2ª divisão, mas também é muito importante acabar no 2º ou no 3º lugar porque tendo em conta aquilo que tem acontecido nos últimos anos, o 2º classificado também tem conseguido acesso direto aos campeonatos nacionais e nesta conjuntura do futebol é provável que mais uma vez volte a acontecer, por isso também é importante que as equipas que estão atrás se mantenham nesta posição se tiverem outras ambições. Jónio, o Hermes Inde conseguiu um empate importante na casa do Nogueirense? Conseguiu um empate importante, portanto é um mal menor, a equipa precisava de mais do que um empate, no entanto não deixa de ser um bom resultado, porque o Nogueirense é uma equipa de 2º lugar e era um dos principais candidatos à subida de divisão. Não está a justificar esse estatuto, aliás tem já 12 pontos de desvantagem para o lixa, portanto o campeonato já começa a entrar na fase decisiva e agora todos os pontos contam. E o mesmo acontece nas equipas que estão a lutar pela manutenção, no caso o Hermes Inde, que já tem uma desvantagem pontual muito grande e cada vez mais começa a haver menos tempo e a descida começa-se a figurar como o cenário mais provável para esta equipa. Jónio, quem tem passado agora pela bonança depois da tempestade é o Oliveira do Douro, que já está nos lugares de cima da tabela. Exatamente. O Oliveira do Douro, eu sempre disse aqui que tinha um plantel muito bom para a época que estava a realizar, portanto o início da época foi um bocadinho atribulado, houve situações, castigos, lesões, e isso tem-se notado também um pouco ao longo da época, mesmo o Óscar Nogueira, nas últimas conversas que eu tive com ele, apontou precisamente isso mesmo, ele está à frente do clube há 4 jogos e ainda não conseguiu construir um 11 base, devido precisamente às lesões e aos castigos que a equipa tem sofrido, mas apesar disso tudo tem um bom plantel, um plantel trabalhador e com muita qualidade, portanto o terceiro lugar não surpreende. Relativamente à primeira divisão, Série 1, a Vintes soma e segue. A Vintes finalmente encontrou o caminho das vitórias, leva já 3 jogos seguidos a vencer, há um mês atrás estava muito próximo dos lugares de descida, neste momento já está mais folgado e já vai ali quase a meio da tabela, portanto está a entrar no rumo das vitórias e mais ponto, menos ponto consegue alcançar a manutenção. No derby de Matosinhos, que é o por Lessa e Lavrense, o Lessa ganhou por 5-2. Foi, foi a lei do mais forte neste jogo, portanto o Lavrense era uma equipa que à partida também poderia estar ali entre os candidatos à subida, aos poucos foi perdendo esse estatuto alcançando resultados menos positivos, mas não deixa de ser uma equipa competitiva e com bastante qualidade e daí o resultado que alcançou este fim de semana. Sporting da Cruz conquistou este fim de semana também o segundo empate da época. Foi um balde de água fria para o Lavrense que esteve a ganhar e muito perto do final do jogo consentiu o empate, portanto o Sporting da Cruz vai na linha daquilo que nós vamos falando do Irmezindo e de outras equipas, portanto ocupa o último lugar, o 8 pontos, já tem menos 10 pontos que o primeiro clube acima da linha d'água e está a figurar-se também aqui a descida de divisão deste clube se não conseguir somar mais pontos nos próximos jogos. Joni, na série 2 da primeira divisão distrital, o Folgosa conseguiu fazer frente ao segundo classificado, Citânia de Sanfins. Aqui também os líderes não conseguiram vencer este fim de semana, portanto o Citânia e o Folgosa empataram 4-4, um resultado bastante expressivo e o Castelo da Maia não foi além do Nulo em casa do Moçidade de Sangemil. Esta é uma série muito equilibrada onde as equipas estão quase todas ao mesmo nível. Está tudo em aberto, não é? E ainda está tudo em aberto, exatamente. E há aqui uma situação que me surpreende um bocadinho, que é o Pedrosos, que tem vindo a cair muito em termos de resultados, nos últimos 9 jogos só conseguiu ganhar um e passou de um estatuto de candidato à subida da divisão quase a uma equipa que luta pela manutenção, tendo em conta que aqui só desce um clube porque o Leão Choroa já foi descartificado e já automaticamente desceu. Neste momento o Folgosa da Maia tem menos 7 pontos que o Pedrosos e está, portanto o Pedrosos tem que forçosamente começar a somar pontos, não quer ter mais um dissabor este ano. Com os empates do 1º e 2º classificado desta série 2 da 1ª divisão, quem lucrou foi o Genes. Lucrou, acabou por não lucrar muito porque também perdeu, tinha lucrado mais se tivesse ganho. Pois, de facto, perdeu a oportunidade de subir ao 1º lugar. Porque perdeu, surpreendentemente, em casa com o Atlético de Rio Tinto e acabou por perder aqui uma fabulosa hipótese de subir ao 1º lugar. Não deixa de ser surpreendente porque o Genes foi uma equipa que subiu da 2ª divisão distrital e foi repescada porque não ficou nos lugares de subida e está a fazer um excelente campeonato. É uma boa equipa, bem orientada e desde o início da época que ocupa estes lugares e pode ainda causar alguma surpresa, tendo em conta o equilíbrio que se vai mantendo aqui nesta série e que penso que será assim até o fim. Passando agora à 2ª divisão série 1, temos um Canelas que continua imparável e que ganhou 8-2 ao São Romão. Exato. Foi um resultado que surpreendeu-me um bocadinho porque o São Romão não é assim uma equipa tão fraca para consentir uma goleada tão pesada ainda por cima em casa. No entanto, também não deixa de ser natural, tendo em conta a força que a equipa do Canelas tem e neste particular a equipa mantém-se imbatível e isso vai acrescentando moral à já moralizada equipa, por assim dizer. Portanto, foi um resultado bastante expressivo e o Canelas aos poucos, foi como eu disse aqui no último programa, mais jogo menos jogo consegue garantir a manutenção, portanto o acesso à subida à divisão. O Sporting de Campo não passou no teste do Torrão? Não passou e pode ver o Arcozelo quando acertar o calendário em cortar distâncias. Foi um jogo bastante difícil para o campo, mais difícil se calhar do que aquilo que estavam à espera. Esteve também a perder até muito perto do final, já no período de compensação acabou por marcar o golo do empate, mas foi uma derrapagem que certamente não estavam à espera. Ainda nesta série 1 da 2ª divisão, o Augusto Santos tirou este fim de semana à barriga de miséria, não é? Tirou, venceu por 7-1 em casa dos Terlas Fanzers, portanto um resultado que acaba por se aceitar porque o Terlas Fanzers ocupa o último lugar e é a equipa mais fraca deste campeonato. Continua a ser a única equipa da Associação de Futebol do Porto que ainda não ganhou nesta época. Exatamente, e continua também com essa bandeira. Pronto, e vamos ver o que é que consegue fazer até o fim do campeonato, mas foi um jogo onde a equipa mais forte acabou por mostrar a sua superioridade. Na série 2, goleada do Passos de Gaiolo ou Pena Maior? Ao contrário. Hoje é o dia das trocas. Estamos todos trocados hoje. É Carnaval também, ninguém leva ao mal. Ninguém leva ao mal. Aqui, pronto, basicamente o que nós temos dito mantém-se, portanto as duas equipas mais fortes, Pena Maior e o Liberação, têm mantido essa regularidade e têm conseguido ao longo do campeonato mostrar essa superioridade. As duas equipas golearam este fim de semana, portanto o Liberação ganhou por 5-1 e o Pena Maior ganhou por 6-2. Temos ali a situação do Caí de Rei que aproveitou há duas jornadas o deslize do Liberação para encurtar distâncias e eu continuo com a ideia que já exprimi aqui há algumas jornadas, só mesmo uma catástrofe de tirar estas duas equipas do primeiro lugar. No entanto, convém não vacilar muito mais porque a distância já não é assim tão alargada como era há umas jornadas atrás e pode sempre acontecer alguma surpresa, mas julgo que será quase impossível. Com exceção do Canelas, esta é a divisão que tem equipas melhor posicionadas, não é? Rumo aos escalões superiores. Sim, esta série à partida será e o Canelas para o próximo fim de semana vai ter um teste de fogo, tanto o Canelas como o Orcozelo, porque jogam os dois, defrontam-se os dois, será um jogo bastante importante, mais para o Orcozelo que propriamente para o Canelas, porque o Orcozelo é que precisa dos pontos, o Canelas está seguro e penso que ficará seguro até ao fim na primeira posição. Agora, caberá a eles, ao Canelas a única coisa que poderá interessar neste jogo é manter a invencibilidade, e claro, somar os três pontos como é óbvio, mas o Orcozelo terá mais interesse neste jogo, porque está ainda muita coisa em jogo para a equipa de Alfredo Mendes. Jónia, obrigada pela tua presença no Fora do Jogo, na próxima segunda-feira voltamos com os destaques do futebol distrital. Obrigado. Fica por aqui este Fora do Jogo de hoje, véspera de Carnaval, até para a semana, fico na companhia da RTV, não fico de fora, do Fora do Jogo. Fora do Jogo de hoje, véspera de Carnaval, até para a semana,